Abaixa o amiguismo! É o clamor dos jovens do Dondo que sabem bem o que querem, mas que não gostam da realidade que enfrentam. São centenas que pedem que lhes seja dado o mínimo de oportunidade para viver bem, começando com o emprego. Abaixa a brisa da luz! Queremos água! Queremos mais emprego! Aqui às vezes aparece emprego, mas os que vêm trabalhar de Luana, Malães e de outras províncias, daqui não tem oportunidade de moços do Dondo. Nós não queremos isso, simplesmente nós queremos que isso aconteça, porque são anos e anos que vão nos prometer, mas isso nunca vem a se concretizar. O desemprego em Cambambe é totalmente acentuado. Uma das indústrias que iria absorver o maior número de emprego é a fábrica téstil Satec, construída e equipada faz tempo. Queremos a Satec! Queremos a Satec! Queremos a Satec! A Satec que fecharam ontem, em função mesmo disso, é o município onde não há combate ao peculato, é o município onde não há combate à impunidade. Meu filho, daqui o trabalho que está aparecendo, dá para trabalhar os daqui, não é o de fora não. Mais do que uma infraestrutura, um monstro adormecido de má memória para alguns cidadãos que tinham fé em trabalhar nesta fábrica. Desde 2015 que já recebemos formação, e demos formação até aqui, a fábrica está morta como está, nunca nos chamaram. É realidade de tristeza porque é um investimento que foi bem feito, mas não aproveitado. Eu sou exemplo disso porque participei na formação, nós éramos aproximadamente 900 candidatos ou formandos. Daqui a mais uns anos vão dizer que é pessoas com 50 anos no trabalho, onde é que vamos trabalhar afinal? Em Cambam, a maioria da população não consome água tratada por longos anos. Os cidadãos não entendem a razão, uma vez que o rio está bem próximo à vila. Vou tirar um bilhão para ir daqui até no rio, com o rio que está bem próximo. Esse é todo o sofrimento, já sofremos há muito tempo, não estamos querendo mais assim. Estou cansada com esse tipo de situação que estamos a viver aqui no município. Bebemos águas impuras, águas impróprias, está mal. Nós consumimos água das cupapatas. Não se aceita, nós é quem fizemos a barragem de Cambam, está a escasso metro das nossas casas. Nós pagaram o preço exorbitante da energia elétrica, não se aceita isso. Diversificar a formação consta das várias necessidades que a juventude quer ver resolvida. E pedem também a construção de uma universidade. Queremos escolas, queremos escolas superiores, queremos escolas superiores, queremos escolas superiores. Queremos ser construída uma universidade. Dizem, mas o que é que nos prova isso? A manifestação foi autorizada e os jovens marcharam de forma pacífica e sem constrangimentos, respeitando a Constituição. Mas, sob o olhar atento dos órgãos de segurança, teve início na zona de Cacesse e terminou de fronte às instalações da fábrica Téxtil Satec, construída há mais de 10 anos, mas que até então não funciona. Esta mesma fábrica foi entregue esta quinta-feira à Inspeção Geral do Estado, IGAI. Wilson Celina e que não fui de Barbosa. A TVZ.